Quando eu tinha seis anos de idade, eu ouvi uma conversa entre a minha avó e o meu tio que mexeu comigo. Morávamos em uma fazenda bem no interior de Pernambuco e ela contava que alguma menina havia voltado. Eu não conseguia entender o que ela falava, mas à noite ela ia até a cozinha e fazia um prato de mingau e deixava no quintal. Não sabia quem era essa menina e por que ela precisava comer lá. Hoje eu entendo, isso se tornou um trauma do qual eu nunca superei.